Música Vou clicar aqui em Color Em Color, eu vou escolher o Noise novamente, tá? O mesmo material, vocês vão notar aí que é o mesmo material que nós usamos anteriormente Porém agora sim nós vamos reduzir aqui o Height para 5 e o Low para 4 Então veja que vai intensificar aqui esse nosso material, intensificar a borda desse material E aqui eu vou tentar trabalhar esses parâmetros aqui para transformar isso aqui em algumas pequenas bolinhas Veja aqui que vai criar aqui uma espécie de algumas cavidades, certo? Ok, agora vamos inverter aqui a nossa opção E o Low aqui eu vou colocar em vírgula 6 O vírgula 6 eu vou colocar aqui em High em vírgula 65 Ok Onde tem a bolinha aqui serão as nossas cavidades do nosso objeto, tá? Lembrando que o Size nós estávamos usando o tamanho 3 Então eu vou deixar aqui no mesmo tamanho, ok? Aqui se você quiser também modificar um pouco, temos a opção Fractal Que vai distribuir essas bolinhas em cavidades maiores e menores ou regular Eu particularmente gosto de usar a regular porque ela é mais suave Então vamos aplicar esse material de nós, vamos clicar aqui em Copy Vamos lá no nosso material original Em Displacement, vamos colar aqui em None Vamos dar aqui um Past Instance, tá? Ou seja, toda alteração que eu fizer nesse material vai fazer no meu Displacement Aqui o valor de Displacement eu vou colocar em 0,2 E vamos fazer aqui mais um Render de Teste Para vocês terem uma noção, eu vou criar uma cópia desse material aqui Tá? Uma cópia desse mesmo material Vou vir aqui na coloração, vou tirar o reflexo Vamos colocar aqui o reflexo em 1 em 1, a transparência, certo? Aliás, transparência em 0 Vou colocar a coloração no cinza E o reflexo aqui eu vou tirar também Tiramos o reflexo Vou adicionar esse mesmo material ao nosso pirulito Vamos renomear aqui para não atrapalhar o material anterior E vamos renderizar para ver sem o nosso efeito de transparência Como que vai ficar o nosso pirulito Vejam que as cavidades apareceram Temos uma aqui, outra aqui, outra aqui Porém, elas ainda estão grandes Então, vamos lá no nosso mapa O nosso mapa de nós Que nós estamos utilizando lá no Displacement E vamos reduzir o Size Vou colocar em 1 Mais uma vez, vamos renderizar Vejam que reduzindo em 1 não aconteceu nada Porque o meu objeto está instanciado somente a essa parte aqui Que é o meu material vermelho Então, para isso Eu vou ter que vir aqui dentro desse próprio material aqui Vamos lá no nosso Displacement Noise E eu vou colocar aqui em 1 Ou eu posso simplesmente também copiar aqui como instância Copy E vamos dar aqui um Past como instância Agora sim Coloquei o meu material O meu tamanho Size em 1 Renderizamos E vejam que os buraquinhos agora estão menores Os buraquinhos aqui no nosso pirulito Finalmente, vou vir aqui no Displacement Vou colocar aqui em 1 Para reduzir um pouco a intensidade E vou reduzir também o valor do Noise De 1 eu vou colocar em 0,75 Mais ou menos, só para reduzir um pouquinho mais E agora sim temos o nosso efeito do pirulito Aquelas cavidades em volta aqui da superfície E também o efeito de Noise Que vai deformar o reflexo Agora podemos voltar ao nosso objeto original Fazer mais um render de teste Através dessa renderização Eu consigo ver que o meu Displacement Ainda está um pouco intenso Certo? Então vamos lá no nosso Displacement Vou colocar aqui em 0,1 Certo? Para reduzir bastante esse Displacement Deste material que nós estamos utilizando no pirulito E aqui em Noise Eu vou tentar modificar um pouquinho aqui Esse efeito Então vamos voltar aqui o tamanho de 0,75 para 0,25 Para poder ver bem nitidamente E agora eu quero reduzir esses pontinhos Então veja que aqui em 0,68 e 0,6 Vamos colocar em 0,75 novamente E vamos fazer mais um render aqui de teste O próximo passo agora é modificar o material do cabinho do pirulito Certo? Vocês se recordam que nós criamos lá no início o cabinho Com esse material aqui Vou até colocar aqui novamente E nesse material é só colocar aqui como branco O reflexo em 0,6 já está ótimo Que é um reflexo que lembra material de plástico O que eu posso fazer aqui é só aumentar o Gloss um pouco Então eu vou colocar em 0,75 Para dar esse efeito aqui de um brilho mais borrado E o Gloss Sample eu vou deixar em 0,32 também E habilitar a opção Fast Interpolate Porque esse material aqui Ele não é importante para renderização É apenas um material extra Então nós podemos deixar como Fast Interpolate Que ele não vai ficar tão perfeito Porém vai renderizar mais rápido Agora que nós já temos esse material pronto Desse material do pirulito Eu vou fechar aqui os meus Vou limpar os meus materiais Clean Multimaterial Aliás, vamos limpar aqui com a outra opção Então vamos resetar os nossos materiais Vai ser mais fácil assim Resetamos Agora eu vou criar uma cópia desse pirulito E eu quero criar um pirulito agora colorido Certo? Então eu vou copiar essa coloração aqui Vamos copiá-la aqui para o lado Vou colocar como Cor 2 Que será uma outra coloração que nós vamos criar E abaixo dessa coloração Eu vou criar aqui um material diferente Então vamos abrir esse material aqui Vamos lá no nosso canal de Fuse Vou escolher a opção Gradiente Ramp Gradiente Ramp Nós temos essa opção de material Certo? Deixa eu rotacionar aqui Esse material Vejam que ele dá Um gradiente aqui do preto para o branco Certo? Agora o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer É criar aqui vários gradientes Então o meu primeiro gradiente aqui É preto O segundo É branco Vou criar mais um aqui Preto Mais um branco Ok Mais um preto Mais um branco aqui no final Tá branco aqui ok Vou distribuir essas cores aqui também Vamos distribuir aqui um pouco em relação A esse objeto Vou criar aqui uma cor branca E finalmente vamos fechar com o preto Vejam que o nosso slot Ele tem aqui três divisões Certo? Então para mim poder criar uma quarta divisão Aqui é bem simples Vou arrastar esse material aqui Vou fechar ele mais na verdade Certo? Fechei aqui Vou copiar essa coloração preta Vou colar aqui Vamos colocar aqui preto manualmente mesmo Fechar aqui como branco E agora temos quatro divisões lá no nosso objeto Certo? Quatro divisões de material Então vou pegar esse mesmo material aqui Vamos arrastar para o nosso objeto E vejam que Ele ainda não está perfeitamente configurado O que eu gostaria de fazer aqui É um material parecido com o da nossa referência Que é essa segunda referência aqui Ok? Então voltamos aqui para o nosso material Vou vir aqui em UVW Map UVW Map Vou escolher aqui o tipo de alinhamento Alinhamento X, Y ou Z No meu caso O alinhamento aqui é o X Para poder alinhar Em direção ao nosso objeto Vou aumentar aqui um pouco esse gizmo Arrastar um pouco aqui para trás também Deixar aqui mais ou menos centralizado Ele não vai centralizar perfeitamente Mas vai dar esse efeito E agora onde é preto Eu vou colocar uma coloração diferente E onde é branco Mesmo procedimento Então vou escolher aqui duas cores Vou colocar aqui amarelo Tá? Vamos copiar E vamos colar aqui Ok? E onde é preto Vou colocar vermelho Então vamos deixar aqui vermelho Vamos copiar essa coloração E vamos sair colando aí nos nossos materiais Veja aqui Já fez um efeito parecido Agora que eu distribuí essas cores Eu vou copiar esse gradiente Copiamos esse gradiente E vou colar aqui dentro do meu mapa Color Vamos dar aqui um past copy Colamos esse material aqui Dentro do nosso objeto Se eu renderizar esse material agora Vejam que ele não vai ter aquela característica que nós queremos Vamos aguardar um pouquinho a renderização Ao término da renderização nós percebemos que ele copiou a sua coloração Porém a parte interna da transparência não obteve essa mesma coloração Então nós vamos colar aqui também Na parte de transparência Então vamos dar aqui um past copy Vamos entrar aqui Vamos editar essas cores Então vou deixar aqui as cores menos intensas Então vou deixar aqui um vermelho com intensidade baixa Copiar E vou sair colando aqui nos meus slots Então vamos colar aqui um por um Certo? No amarelo não é diferente Vou tirar a intensidade dele E vou sair colando Vou dar um copy Past E assim podemos fazer aqui um novo render Vou fazer uma cópia para a gente poder observar Agora vamos renderizar novamente Através dessa renderização já é possível notar que agora a parte interna dele também Tem a coloração respectiva Então aqui a parte interna ela está amarelada Enquanto aqui nós tínhamos só um efeito mais rosado, mais branquiçado, certo? Então aqui nós já percebemos essa diferença Se eu quiser alterar esse material Também o mesmo procedimento Posso voltar aqui no meu material padrão Por exemplo, eu quero que o vermelho seja predominante Então vou adicionar aqui um vermelho Vou copiar essa cor aqui Vou dar um CTRL C Vou copiar essa cor E vou colar aqui em volta Tá? Mesmo procedimento aqui Então vamos criar aqui uma coloração vermelha Outra coloração vermelha aqui Mais uma E mais uma Dessa forma a coloração vermelha vai ficar predominante no nosso objeto Então vamos ver aqui na renderização como que isso vai se portar Certo? Lembrando que eu tenho que também copiar essa cor Deixa eu reduzir esse vermelho aqui Um pouquinho Ok Sendo que esse vermelho ele é o complemento Então aqui termina, aqui começa Esse aqui é o mesmo vermelho, tá? Então voltamos aqui Vou copiar essa coloração Vou colar aqui no nosso mapa de transparência E aqui eu faço o mesmo procedimento Vou lá no vermelho Tiro a intensidade dele Copio E saio colando nos vermelhos No amarelo também não é diferente Mesmo procedimento Reduzo somente a intensidade Copio essa mesma coloração E saio colando Nas partes amarelas Então colei essas partes amarelas Ok E agora eu vou arrastar esse mesmo slot de cor Tá? De transparência Para o meu reflexo Vamos fazer agora mais um render Ok Já temos a nossa renderização Nós percebemos agora que a renderização Ficou muito boa, né? Tem uma renderização mais controlada Agora só para poder finalizar o nosso assunto Notem que nós criamos aqui o mapeamento Desse pirulito perfeitamente Se eu quiser contorcer esse mapeamento Não tem como contorcer diretamente aqui pelo gizmo Então o que eu vou fazer aqui? Se eu quiser por exemplo Criar um efeito de torção no nosso pirulito De twist Vamos lá no modificador Modify List E vamos escolher a opção twist Temos um modificador de twist aqui Que vai criar esse efeito de deformação Então eu vou escolher aqui o eixo Y e o eixo X Tá? Nosso eixo Y Ele vai fazer essa deformação Porém Ele está saindo fora do eixo aqui correto Tá? Então ele está distorcendo muito O nosso objeto Então o que eu vou fazer aqui neste caso? Eu tenho que resetar o meu objeto Resetar o meu ponto pivô Então vamos lá no nosso painel hierarquia Effect Pivot Only Center to Objects Agora sim Adicionamos o nosso modificador twist mais uma vez E torcemos aqui o nosso objeto em relação ao eixo Y E assim ele vai criar esse efeito aqui de espiral Tá? Com esse efeito de espiral já adicionado Vou tirar aqui um pouco da intensidade E colocar um Turbo Smooth para suavizar E temos aí os dois pirulitos já prontos na nossa cena Tá? Lembrando que são os mesmos objetos Porém com reflexos diferentes Então vamos fazer aqui mais um render Para essa cena Fazer aqui mais uma renderização E com essa renderização nós temos aí o nosso resultado final Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais este tutorial aqui do nosso espaço Em breve nós teremos mais tutoriais Não se esqueça de curtir o nosso vídeo aí Dê um likezinho para a gente Para a gente poder notar que esse assunto foi bom E que assim nós podemos trazer outros assuntos relativos a esse Se você também não gostou Deixe nos comentários aí Por que você não gostou Para que nós possamos fazer diferente da próxima vez Criar um conteúdo que se adequa mais a cada tipo de aluno Ok? E eu deixo um enorme abraço a todos E aguardo vocês no próximo tutorial Aqui do site GFX Total Um enorme abraço a todos E aguardo vocês no próximo tutorial Aqui do site GFX Total Tchau E na próxima Tchau Legenda por Sônia Ruberti